O Superior Tribunal de Justiça decidiu que uma distribuidora não vai ter que indenizar um posto por vazamento de combustível. Para o combustível sair da bomba e chegar aos carros, ele passa por inúmeros testes. Mas não são só os combustíveis que têm que obedecer a critérios rigorosos para serem comercializados. O Marcelo é gerente desse posto de gasolina em Brasília. Ele diz que, periodicamente, órgãos do governo, como a ANP, IBAM e IBRAM, pedem testes para verificar se o óleo é despejado de acordo com as normas, se o posto cumpre os requisitos de segurança e até se não há vazamento de combustível para o solo e lençóis freáticos. Para a gente renovar a nossa LO, a gente tem que fazer o teste de estanquidade, o teste passivo, que eles vêm fazendo vários testes no posto para ver se não tem vazamento, se está tudo corretinho. Diante disso, o IBAM faz a renovação da nossa licença ambiental. No Piauí, a distribuidora Ipiranga foi responsabilizada depois que um posto filiado à rede apresentou o laudo técnico com falha na instalação das bombas de combustível. Por conta disso, o posto perdeu mais de 66 mil litros de gasolina entre 1988 e 1992. O Tribunal de Justiça do Piauí condenou a distribuidora a indenizar o posto e o caso veio parar no STJ. A terceira turma do tribunal, por maioria, acolheu o recurso da distribuidora para afastar o pagamento de danos emergentes. A ministra Nancy Andrigue, autora do voto vencedor, explicou que se passaram mais de três anos entre a instalação das bombas de combustível e a produção do laudo técnico e que as provas apresentadas não foram suficientes para justificar a condenação da distribuidora. Trata-se de uma questão de revaloração de prova. Essa é uma questão muito tênue, muito difícil de se constatar na maioria dos processos. Existe uma súmula no Superior Tribunal de Justiça, que é a súmula 7, que diz que o simples reexame de matéria fática não enseja o conhecimento do recurso especial. Em alguns casos, o Superior Tribunal de Justiça entende que determinada prova não tem, não possui a qualificação necessária para chegar-se a determinado resultado de condenação. Este foi o caso.